Agora vamos às informações do mercado financeiro com o Samy Dana. Nessa segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,76% aos 126.003 pontos. Já o dólar comercial recuou 0,70% e acabou o dia sendo negociado por R$ 5,17. Ações da Vale, Petrobras e das Siderúrgicas subiram bem ao longo do dia. No caso da Vale e das Siderúrgicas, isso aconteceu por conta do aumento do preço do minério de ferro no mercado chinês, que é o principal cliente das exportações brasileiras. O minério anda em um sobe e desce, um esforço do governo chinês de conter os preços. E, ao mesmo tempo, a economia do país cresce forte, o que demanda mais aço. Já os papéis da Petrobras acompanharam a alta do barril de petróleo no mercado internacional. Os investidores também fizeram negócios de olho no exterior. As bolsas da China e de Hong Kong caíram, repercutindo medidas regulatórias adotadas pelo governo de Pequim. Essas medidas atingem em cheio setores como educação e o imobiliário. E também tivemos medidas adotadas contra a Tencent, gigante chinês de tecnologia. Já nos Estados Unidos, os índices Dow Jones e SP500 terminaram o dia com alta de 0,24% e a Nasdaq encerrou o pregão estável. Foi um dia sem muitas emoções por lá, olhando a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, que será anunciada amanhã. Por aqui, outro fator que ajudou na alta foi a baixa adesão à greve dos caminhoneiros. Movimento que, se bem sucedido, poderia pressionar ainda mais o governo e tirar o foco das tão necessárias reformas que estão no Congresso. Ou seja, como a greve parece que não vai dar em nada, os investidores acharam bom. Pesou também que, na quinta e na sexta, enquanto as bolsas americanas marcaram um recorde triplo, o Ibovespa andou meio de lado um dia e caiu no outro. Apesar das preocupações no exterior, o mercado brasileiro tirou o atraso no dia. Um fato a ser considerado é o baixo volume de negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Com as férias americanas, a primeira pós-vacinação, muitos resolveram viajar e deixaram de operar. Tradicionalmente, os meses de julho têm menos dinheiro circulando, o que também possibilita grandes oscilações. Com tudo isso somado, tivemos um dia positivo. Por aqui, muito com foco no exterior.